Música Gente, hoje estou começando o vídeo daqui Brincadeira, parei de tentar ir o tamanho Oi gente, eu vou começar o vídeo de hoje Sim, eu Bom gente, o vídeo de hoje é bem mais simples Não vamos em nenhum lugar especial Na verdade, íamos ficar em casa Apesar do dia estar muito bonito Diferente do meu cabelo, que vocês podem ver Que não está nada bonito Hoje ia fazer um vídeo Mais pra Vocês conhecerem melhor a gente Eu, Amanda Mas, como o dia está muito bonito, resolvemos sair Mas não tinha pra onde ir Então eu usei um aplicativo que lhe dá sugestões do que fazer na região Independente de onde você estiver, você usa ele E ele te mostra vários lugares pra você ir Aí hoje apareceu o Parque das Flores Apesar de já ser quase 3 horas Resolvemos ir Só pra não passar o dia todo em casa Mas é isso aí galera Espero que vocês assistam o vídeo até o final Não vou mostrar a Amanda agora porque ela está se arrumando Não sei bem o que ela está fazendo Acho que ela está se maquiando Então vamos nessa Gostei dessa daqui Amor, usa esse finalzinho, tá? Vou até fazer outro pra ver se fica mais legal Aí o daqui ficou melhor Falou! Então gente A gente chegou aqui no nosso distrito Que é bem pertinho de casa Bem não, né? Mas é parte de casa Aqui é o Parque das Flores E eu não imaginava que era tão grande assim E é bem bonito É, pra lá não dá pra ver mais Bom, como acabamos de chegar É, a gente vai ver o que a gente vai fazer Daí conforme o que a gente for fazendo A gente vai filmar Sim Bom, eu já sabia que eu já quis fazer paisagismo Certo Antes de eu me decidir o que fazer Eu procurei faculdades pra fazer paisagismo Eu lembro quando a gente começou a namorar Tu ainda falava Sim, porque eu queria fazer Mas hoje em dia O Vitor sempre gostou de paisagem Essas coisas assim bonitas, né mano? Sim Pra galera que é de rama e região e tem filho A criança pequena é que é bem legal É gratuito, é entrada Ali eu não sei se paga Mas o espaço em si é bem legal, né? Sim Pra aproveitar com as crianças É de graça, não paga sincronamento E a paisagem é bem bonita E agora a gente vai despirando Direito Bom gente, agora a gente tá aqui no Miralente A gente teve que pagar trezentão pra entrar cada um E a gente tá esperando o elevador E hoje eu posso tirar o óculos, né? É aqui dentro, acho que você não precisa Então é isso, vamos lá com a gente Será que o elevador é aberto pra ver aí volta? Espero que não Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aqui é Nepal Aqui é Nepal Bem bonito Muito bem feito Muito legal Aqui eu voltei pra cidade da Mula Não sei se eu tô no Parque das Flores ou na Disney Aqueles caras, né? Tchau, tchau Então gente, estamos indo embora agora A gente tem um tour por todos os lugares que a gente queria aqui Na verdade, na verdade, eu queria ter mais tempo pra poder conhecer tudo, né? Porque é bem grande É que a gente veio hoje... A gente chegou tarde aqui, né? É, veio o fim, na verdade, achando... É, que não tinha, tipo, lugar pra ir, a gente, ah, vamos lá A gente, ah, mas... A gente não fez nada na verdade, a gente não fez nada na verdade, porque tem como alugar as bicicletinhas pra andar em família Tem uns barquinhos que fazem um cruise aqui, dentro do parque mesmo Tem muita coisa pra fazer com a família E pra quem quer algo que não gaste muito A entrada é de graça, o estacionamento é de graça É, a gente só gasta o que tu quiser fazer aqui dentro, né? No caso, se tu quiser andar de barquinho, de pedalinho, essas coisas É, comer, subir lá no mirante, lá no prédio Mas, então, é isso A gente vai encerrar a parte do parque por aqui, porque a gente já tá indo embora mesmo Vamos ali pegar o carro E depois, em casa, a gente mostra o que tanto o Vitor quer mostrar pra vocês O meu tour pelos bonequinhos dele É, tem pouco agora, mas é só pra... Tem um especial que eu queria mostrar muito É, eu já sei qual é o mais E é mais pra alguns amigos meus que eu queria ver Sim Então, sei lá, né? Se vai aqui alguém, mas é isso, gente Então, até em casa Beijo Então, gente, agora é a parte do Vitor Que ele quer fazer um tour pelo quarto pra vocês Pra mostrar os bonequinhos dele Eu não vou fazer um tour pelo quarto Vai lá, amor Ai, ai Mostrar os meus pequenos bonequinhos Todo mundo pergunta o que são esses DVDs atrás dos bonecos Mas não são DVDs, são meus mangás Aqui no Brasil é como se fosse gibi É como se fosse um gibizinho Antigamente eu tinha muito mais antes de eu ir pro Brasil E antes de se mudar pra cá Alguns foram embora pro lixo Minha mãe deve ter julgado, meu pai Outros sumiram, outros eu dei Aqui tem alguns dos Star Wars Pra quem não sabe, eu sou fã Aqui tem os do estilo Kinder Ovo Veio nos Kinder Ovo aqui do Japão Aí eu consegui colecionar todos Aí tem mais alguns aqui E eu vou mostrar pra vocês Ó gente, não é um quarto completamente de homem Ah tá, mais ou menos Tem as coisas da Amanda aqui também Aí eu tenho Esses daqui Tem os ouro grandão Lindo, maravilhoso E o meu bonequinho principal Barulhinho dos tambores Nosso grande Ídolo Michael Jackson Aqui ele tá com a roupa igualzinha do clipe do Billy Jim O fundo do Billy Jim Pode ver que tem aquele detetive maldito aqui Que fica atrás dele Mas nunca consegue pegá-lo Porque ele é fogo Esse daqui eu tenho há muito tempo Paguei caro E é o meu tesouro É o meu tesouro Esse daqui é a minha coleção Uau, um caiu ali, droga Tem que dar um jeito depois Esse daqui é de quando o Star Wars Episódio 2 foi lançado Aí a Pepsi fazia os bonequinhos, né Que vinha junto quando você comprava a garrafinha Esse daqui é a coleção de todos da época Não falta nenhum Eu achei um do Episódio 3 Quero muito comprar Amanda não deixou ainda por ser caro Mas logo mais eu vou comprar Então é isso, gente É só isso que eu queria mostrar Então é isso, gente O Victor mostrou os bonequinhos que ele queria mostrar E agora O que a gente vai fazer? Amanda vai dormir Vou tirar uma soneca Que mais tarde o povo Família vem aqui pra gente fazer um churrasquinho Porque o feriado tá acabando E todo mundo vai se reunir, né Isso aí E eu Vou Ficar ali embaixo Vou jogar um game Já já Eu vou pra academia Enquanto a Amanda Tira um cochilo E edita os vídeos Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido O nosso passeio Que foi bem Tipo Curtinho Mas Foi bem bacana Isso aí, gente Obrigado Então Vocês já sabem Se gostaram do vídeo Cliquem em gostei Se inscrevam aqui Se ainda não forem inscritos E nos sigam em todas as redes sociais Que vão estar Aqui no final do vídeo E no box de informações E é isso Beijão Paz e amor Peace Peace For all the times That you rain On my parade And all the clubs